Gaziantep é a capital da província de mesmo nome, no sudoeste da Turquia, situada junto à fronteira com a Síria, a menos de 120 quilômetros de Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo. Gaziantep foi fundada pelos Ititas, cerca de mil antes de Cristo. É a sexta maior cidade do país em população, com aproximadamente 1,9 milhões de habitantes. Gaziantep é muito famosa na região pela produção de artefatos de cobre e sandálias yemenitas. A cidade é um importante centro agrícola e industrial no país, ocupando o primeiro lugar em importações e exportações, inclusive de tapetes não artesanais, produzidos nas mais de 100 fábricas da Zona Industrial Organizada de Gaziantep. Além dos produtos agrícolas locais, como azeitona e pistache. Os turcos são considerados um elo entre o Oriente, chineses e mongóis, e o Ocidente, anglo-saxões, eslavos, góticos e latinos, apresentando aspectos da cultura oriental e ocidental em seus hábitos e costumes. Eles têm um estilo de vida bastante secularizado, especialmente nas grandes áreas urbanas. Problemas como o alcoolismo, uso de drogas e a prostituição podem causar questões de identidade, abrindo oportunidades para a comunicação do Evangelho. Por mais de mil anos, essa região foi dominada pelo cristianismo. Posteriormente, transformou-se num centro de divulgação do Islã. Ser turco significa ser muçulmano. 99% professam esta religião, sendo 77,5% sunitas hanafs. Também é possível encontrar versões do Islã esclado, com práticas místicas das minorias étnicas. Apesar da predominância do Islã no país, a lei turca não está baseada na Sharia. Não há, por exemplo, uma lei semelhante à lei da blasfêmia, existente em outras nações islãs. No entanto, lamentavelmente, de acordo com a lista mundial de perseguição de 2021 e da missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos na Turquia subiu nove níveis. A combinação do Islã com o crescente sentimento nacionalista pode trazer muitos problemas e grande pressão para os crentes em Jesus. Outra situação notável na Turquia é o grande número de refugiados, para os quais parece haver maior liberdade para ministrar as boas-novas. De fato, o país tem hoje a maior população de refugiados sírios do mundo, que saíram do seu país por causa da guerra que já dura 10 anos. Em sua grande maioria, são muçulmanos de denominações não-sunitas, que sofreram perseguição em seu próprio país. De acordo com fontes governamentais turcas, em 26 de março de 2020, haviam 3,6 milhões de sírios registrados em situação legal, sob proteção temporária. Destes, 2,5 milhões tinham menos de 30 anos. Estima-se que quase meio milhão de crianças, ou seja, filhos de refugiados, nasceram na Turquia nesses 10 anos de conflitos na Síria. Somente 5% da população refugiada vive em campos organizados pelo governo turco, nas províncias mais próximas à fronteira com a Síria. Em 2018, apenas em Gaziantep, havia 500 mil refugiados, ou seja, um quarto da população total da cidade. O espaço nos campos de refugiados é tipicamente apertado. O abastecimento de água é limitado e o saneamento precário. Um em cada cinco refugiados não tem acesso à água potável. E um em cada três não tem acesso a itens de higiene na Turquia. Nessas condições, a disseminação de doenças é uma realidade e uma preocupação a mais devido à Covid-19. Infelizmente, não há informações precisas sobre como os refugiados estão sendo afetados pela pandemia nos campos de Gaziantep ou nos demais campos espalhados pelo país. De acordo com uma publicação recente do The Guardian, um milhão de refugiados sírios não têm permissão para conseguir emprego na Turquia, o que os deixa vulneráveis ao trabalho excessivo e abuso por parte dos patrões. Dos refugiados sírios, 45% vivem na linha de pobreza e 14% em condições de extrema pobreza. Aproximadamente 25% das crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição. A situação é complexa e não há um consenso entre os refugiados. Alguns conseguiram se estabelecer e desejam permanecer no país, enquanto outros mal sustentam a família com o que ganham nas fábricas de Gaziantep. Seus salários são menores do que os de colegas turcos e eles não têm direito à assistência médica. Assim, muitos vendem o pouco que lhe resta a fim de pagar os atravessadores pela jornada para a Europa. Mesmo conhecendo o risco de perderem o status de proteção ou serem deportados, lá a sobrevivência também é extremamente difícil. Pai amado, queremos levantar um clamor pela população de Gaziantep e de toda a Turquia. Pesa em nosso coração saber que essa região onde antes se professava o teu nome, hoje a grande maioria se dedica a práticas religiosas que não os levarão a ti. Pesa no nosso coração saber que mais de 83 milhões de pessoas estão indo para o inferno sem ouvir as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Pai, só o Senhor pode frear as ações do governo para a islamização do Estado. Sabemos que essas ações se traduzem em maior perseguição aos teus filhos. Misericórdia, Senhor, muda o coração do presidente e dos demais líderes políticos da Turquia. Também clamamos pelos refugiados sírios em Gaziantep. Essas pessoas já sofreram tanta perseguição, mas não por crerem em Jesus. É um sofrimento vão. Abre os olhos deles, Pai. Clamamos para que o Senhor proteja as crianças. Que o governo turco seja sensibilizado e não envie os refugiados de volta para o seu país de origem. E nem feche os olhos e lave as mãos a respeito dos que tentam fugir para os países da União Europeia. Que o governo turco cumpra o compromisso assumido de abrigar e proteger essas pessoas. Envie obreiros, Senhor, dispostos a trabalhar entre eles a despeito de toda a precariedade, Pai. Abre as portas para que os teus servos possam entrar e anunciar de forma poderosa a tua palavra e ajudar nossos irmãos locais a estarem preparados para a perseguição. Que venha da tua palavra, pela iluminação do teu Espírito, todo o treinamento que eles precisam para transmitir a outros. Que eles não se encolham, pelo contrário. Que estejam dispostos a anunciar a tua verdade com ousadia até a morte. Clamamos por salvação na vida dos turcos e dos refugiados sírios que estão ali. Que o mundo seja impactado pelo amor que eles venham a demonstrar uns aos outros. Apesar de todas as diferenças, elas são no Espírito Santo que habitará neles. Pai, salva pelo menos 10% dos habitantes de Gazanté. Até 2030. Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto